Música Vamos agora resolver a questão 116 da prova do Enem 2018, Caderno Amarelo. É uma questão que envolve a decomposição do sulfeto de mercúrio na presença de luz e essa reação é catalisada pelo íon cloreto. Esse tópico do enunciado é a alma da nossa questão. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica como? Se ele é um catalisador, qual é o conceito de catalisador? É uma substância que aumenta a velocidade de uma reação por diminuir a energia de ativação. Então, graficamente, nós teríamos uma reação sem catalisador e a pontilhada vermelha aqui, uma reação com catalisador. Então, o que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação. Então, diminuindo a energia de ativação, a alternativa correta, letra C. O que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação. Ele diminui a energia de ativação. Ele diminui a energia de ativação. Ele diminui a energia de ativação.